Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui de novo aqui na Câmara dos Deputados, com esses azulejos bonitos aqui, que são marca registrada do Bulcão, né? Como é que chama, Vanessa? André Bulcão? Atos Bulcão. Grande arquiteto e grande desenhista aqui, que ajudou a fazer Brasília. Mas gente, eu queria falar um pouco hoje aqui, nós estamos vivendo um dia aqui de muita luta aqui na Câmara dos Deputados. Hoje nós conseguimos impedir o governo de aprovar três medidas provisórias que eram consideradas as principais. E ainda impedimos eles de votar isso lá nas comissões mistas, que é onde a emenda, a medida provisória tem que passar em primeiro lugar. Então, a medida provisória que reorganiza os ministérios, eles não conseguiram aprovar. A medida provisória que prega a revisão de todos os benefícios sociais, auxílio-doença, auxílio-acidente, benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, todos esses benefícios, eles querem rever, também não conseguiram votar. E também não conseguiram votar aquela medida provisória 873 que sufoca os sindicatos, que eles queriam instalar a comissão e nem isso eles conseguiram. Então, hoje foi um dia de muito trabalho aqui na Câmara e nós conseguimos ter um resultado muito bom. Nós estamos também fazendo uma obstrução lá no plenário. Por que essa obstrução? Obstrução quer dizer o seguinte, a gente retarda a votação dos projetos, a gente faz uma série de requerimentos para que eles não sejam votados. E o que acontece? A gente quer, com isso, pressionar o governo para que ele devolva para a educação os mais de 5 bilhões de reais que ele retirou. Dinheiro que ia principalmente para as universidades públicas, as universidades federais, os institutos federais de educação e os cursos de pós-graduação. Mas que cortou também no ensino básico. Cortou no ensino básico, cortou no ensino infantil. O que eles estão fazendo é um verdadeiro assassinato da educação no Brasil. Eles estão desmontando o nosso sistema educacional. Estão desmontando o nosso conhecimento. Agora estão cortando verbas do censo. O censo que é feito pelo IBGE é uma das principais medidas que o governo tem que fazer para organizar o planejamento no país. É através do censo que você fica sabendo os principais problemas do Brasil. Eles estão cortando o recurso. Estão cortando dinheiro que vai para a ciência e tecnologia. E cortaram também 43% da verba que vai para a defesa nacional. Exército Marinha Aeronáutica. Mas a nossa briga principal aqui é em relação à educação. E vocês já viram que a educação no Brasil está se mobilizando. Foram milhares de jovens que saíram às ruas em mais de 100 cidades do Brasil protestando contra esse corte. E protestando também contra a ignorância desse novo ministro da educação. Um ministro da educação que não conhece nada de educação. É um economista que nunca foi uma pessoa brilhante como economista. E que também não sabe os problemas da educação. Mas é um adorador daquele tal de Olavo de Carvalho, que é o guru dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Aliás, esse Olavo de Carvalho é um cara maluco que fica agora se dedicando. Ele se dedicou muito em atacar o PT. Ele sempre foi um desses caras que gerou críticas contra o PT, contra o Lula. Agora ele está se dedicando a atacar os militares. Atacou o ministro Santos Cruz, que é um general que combateu lá no Haiti. Atacou o general Heleno. Está atacando o próprio general Vilas Boas, que foi comandante do Exército, que hoje tem um problema de doença gravíssimo, mas que é um dos gurus dos militares. Ele está atacando todo mundo. E isso está causando o maior problema interno no governo. O Bolsonaro deu razão para o Olavo de Carvalho. E os militares estão extremamente irritados por conta disso. O que vai acontecer? Não sabemos. É uma coisa inimaginável um governo com tanta confusão como esse governo. Mas isso, por outro lado, também nos ajuda, porque a gente consegue ir parando aqui o trem dessas medidas malucas que eles vêm fazendo. A última agora foi praticamente a liberação das armas. Vejam vocês, todos os políticos vão poder ter arma. Só de vereador no Brasil nós temos 60 mil vereadores. Essa turma vai poder comprar uma arma e andar com a arma. Nós temos caminhoneiros, que ele também liberou para os caminhoneiros. Imagina você esses postos de gasolina, onde os caminhoneiros param para descansar. Se tiver gente armada lá, o que vai virar? Em primeiro lugar, um ponto de comércio de armas. E depois, nós não sabemos o que mais pode acontecer. Guardas municipais, enfim, um conjunto de categorias que vão poder ter porte de arma mais livre. O projeto, o decreto, é inconstitucional. E nós vamos lutar contra esse decreto no Supremo Tribunal Federal. E aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos fazer um projeto para revogar esse decreto. E esperamos com isso ter o apoio da maioria dos deputados. Porque todas as pesquisas demonstram que a maioria do povo brasileiro é contra esse negócio de armamentismo. Por quê? Porque a gente sabe como começa e não sabe como termina. Certo? E muitas vezes termina de forma trágica, com mortes e ferimentos. E nós não queremos que o Brasil se torne um Estados Unidos, onde aquela molecada sai atirando a esmo, matando gente do jeito que se mata lá. Gente, nós temos que ter um país pacífico. Nós precisamos de uma coisa que esse governo não fala. Não se preocupa, que é emprego, trabalho. As pessoas precisam ter emprego, precisam ter renda para poder melhorar suas vidas. Esse governo do Bolsonaro não está nem aí com isso. A preocupação dele, única e exclusiva, é a tal da reforma da Previdência. E vocês já viram que a reforma da Previdência é contra o povo. É uma reforma que aumenta a idade para a pessoa se aposentar, principalmente as mulheres. É uma reforma que quem se aposentar, quem conseguir se aposentar, vai ganhar menos do que ganharia hoje. É uma reforma que exclui muita gente, porque vai aumentar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição. E com isso, cerca de 60% das pessoas vão ficar fora. É uma reforma que corta o valor das pensões. É uma reforma que faz com que as professoras, principalmente os professores também, tenham que trabalhar muito mais até os 60 anos. Portanto, é uma reforma que não interessa a maioria do povo brasileiro. Os juízes, os promotores vão poder continuar acumulando várias aposentadorias. E os trabalhadores não. Então, minha gente, nós estamos lutando contra essa reforma. Nós queremos ter uma Previdência Social saudável. Mas, para isso, nós temos que ter emprego. Porque é do emprego, da pessoa que está registrada, trabalhando, é que sai a contribuição para aqueles que estão aposentados. É do patrão que emprega o trabalhador que sai o dinheiro para pagar o aposentado. Por isso que nós queremos gerar emprego no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 13 milhões de desempregados. 5 milhões de desempregados que não estão procurando emprego. E mais 10 milhões de pessoas que fazem bico, trabalhando menos horas do que gostariam de trabalhar e ganhando menos do que um salário mínimo. Essa quantidade de gente representa 25% da mão de obra brasileira. Nenhum país no mundo consegue andar para frente com tanta gente sem trabalho. É por isso que nós lutamos contra isso. Queremos emprego. Aumento de salário mínimo, redução do imposto de renda para a classe média, volta do programa Minha Casa Minha Vida, que gera emprego e volta dos investimentos da Petrobras, que gera emprego também, principalmente na indústria naval. É isso que nós precisamos. Renda e emprego. Com isso, a sociedade brasileira vai para frente. Essa é a receita que o Lula adotou. E por isso foi o presidente mais bem aprovado pelo povo brasileiro. E é o mais querido de todos até isso. Apesar disso, eles mantêm Lula preso. Porque eles sabem que Lula é uma ameaça a eles. Porque eles sabem que Lula, solto, vai ser uma liderança da oposição que vai derrotar esse governo em qualquer momento. Porque Lula tem uma imagem muito positiva para a maioria do povo brasileiro. Por isso que nós defendemos Lula. Por isso que nós defendemos as ideias do Lula. Por isso que nós combatemos esse governo de ódio, de violência e que despreza o povo brasileiro. Vamos à luta. Estamos firmes aqui no Congresso Nacional para que essa luta não pare. E vamos junto para as ruas combater a reforma da Previdência. Um abraço a vocês.